Oi meus amores, tudo bem? Então, primeiramente eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês pelos dois mil inscritos aqui no canal, já estamos com dois mil e sessenta e pouquinhos, eu tô muito feliz com isso, sei que pra muita gente parece muito pouco, mas pra mim é muita coisa, eu nunca imaginei que duas pessoas iriam me assistir, eu tô muito feliz com isso, eu comemoro a carta, um inscritinho, eu lá eu comemoro, e eu agradeço muito isso a vocês, agradeço todo mundo que se inscreveu no canal, que curte os vídeos, que comenta, que gosta dos vídeos que eu gravo, e é isso gente, espero muito que vocês continuem aí me seguindo, que vocês continuem gostando do vídeo, continuem comentando, e pra comemorar esses dois mil inscritos, durante essa semana toda, começando hoje, terça-feira, vão ter vídeos todos os dias no canal, até o final do mês mais ou menos, eu vou viajar pra São Paulo, e eu vou gravar vlogs lá, e aí eu vou colocar todos em tempo real pra vocês, vou arrumar minha mala, vou mostrar tudo pra vocês, então a partir de hoje vão ter vídeos todos os dias no canal, até o final do mês, então espero muito que vocês gostem desses vídeos, espero que vocês gostem dos vlogs, eu tô começando nessa vida de vlogs ainda, mas eu pretendo melhorar muito, então é isso gente, realmente, mas deixa eu te falar, vamos pro vídeo de hoje, o vídeo de hoje é um vídeo novo do canal, que eu tô testando dois produtos, e vendo qual é o melhor, comparando os dois produtos, e dessa vez, eu vou comprar duas vases baratinhas, que é essa aqui da Ruby Rose, que todo mundo conhece, e essa aqui da Fenza, que eu não sei se todo mundo conhece, eu comprei essa aqui por acaso, eu tava na malajinha, e comprei ela por acaso, eu vi lá, falei, ah, deve ser boa, e eu peguei e comprei, e a da Ruby Rose, e todo mundo fala, então eu resolvi comprar também, e eu paguei nessa aqui 15 reais, e nessa aqui 18, e são preços excelentes, né gente, porque quem não gosta de vases baratinhas, né, e espero muito que elas sejam boas, porque o preço é excelente, se forem boas mesmo, nossa senhora, vai ser um achado muito bom, né gente, vou querer comprar sempre, e vou indicar pra todo mundo, então eu vou fazer de um lado, vou colocar uma base do outro, o outro, é, comparando os prós e contras, e vou falar pra vocês o que eu gostei mais no final. Então é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa muito gostei, pra eu saber que vocês estão gostando, também por me ajudar na divulgação, também deixa aqui nos comentários, alguns outros produtos que vocês querem que eu compare, também, pra eu saber, deixa tudo aqui nos comentários, que eu vou ler e ir pra vocês, também se inscreva no canal aqui embaixo, muda os inscreveres também, ative o sininho de notificação, pra não perder nenhuma novidade, que vocês já estão sabendo, que vai ter muita por aí, e também se inscreva no Instagram, Minuto de Moda, que eu tô voltando a postar bastante fotos por lá, então é isso gente, vamos lá, acompanha esse vídeo, pé! Vamos lá gente, desculpem essa cara maravilhosa, só que o contrário, né? E eu vou aplicar com esse pincel aqui, que é o que eu sempre aplico, pra ficar bem certinho, assim, pra ver se eu vou gostar realmente, não vou tentar aplicar com Beauty Blender, né, dessas coisas, porque eu não uso, então eu vou aplicar realmente com o pincel que eu sempre uso, que é esse aqui da Pretty Pretty, não sei como fala, gente, esse aqui, e aqui estão as duas, outras, eu não sei a cor, essa aqui eu já usei, mas nunca testei isso de, tipo, se ela transfere ou não, se com água ela sai ou não, essas coisas assim, e essa aqui, eu não sei se é a minha cor, gente, comprei a L1, porque eu estou mais branca do que o palmito, então, não sei se é essa a minha cor ou não, pegar meu espelhinho aqui, e aí, vamos lá, fazer essa maquiagem, e eu vou depois, na edição, vou aproximar pra vocês, pra vocês verem certinho depois. Então, desse lado aqui, eu vou fazer, é, com a base da Fenza. A consistência dessa aqui é bem boa, ela não é muito líquida, e também não é muito, é, muito grossa, assim, eu gosto da consistência dela, e vamos aplicar. Ela é um pouquinho escura pra mim, mas com, é, o pó ela fica boa, e espalhando também. Olha, eu acho a cobertura dela boa, ela, é, ela transfere um pouquinho, pra mão, por enquanto, ela, acho que ela demora um pouco pra secar, mas eu gosto da cobertura dela, ela acho boa, é, não é tão, é, pesada, mas também não é tão leve, ela cobre os vermelhinhos, ela só não cobriu as minhas maquinhas, que eu tenho, aqui desse lado, então, ela não cobriu muito as maquinhas, mas, a, os vermelhinhos, dá pra ver que ela cobriu, dá pra ver a diferença de um lado pro outro. E eu gosto dela, só, vamos ver, esperar um pouquinho, pra ver se ela, é, transfere, ou não, porque, eu tô sentindo que ela é bem molhada, ainda, que ela tá bem molhada, tem que esperar agora um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, pra ver se ela vai transferir ou não, se ela vai secar rápido ou não. Então, gente, passou alguns minutinhos, vamos ver agora. Ela ainda tá um pouquinho molhada, ela demora bem pra secar. aqui, nessa parte aqui, que ela tá mais molhadinha, aqui embaixo, ela já tá um pouquinho melhor. Ó, já tá um pouquinho melhor aqui, aqui ela tá um pouquinho, ó, ainda tá transferindo pro meu dedo ainda. Mas, gostei da cobertura. E agora, vamos testar, pra ver se ela vai transferir ou não. Eu vou usar esse algodãozinho aqui, que é pra tirar a maquiagem, e vou só encostar. Ó, pra ver se ela transferir ou não. Ó, gente, tá limpinho. Não transferiu nada, nada, nada. Ó, nem aqui, que eu falei que tava meio molhadinho. Ó, aqui embaixo, que deu uma transferidinha, mas bem, bem, bem de levinho mesmo, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas, eu gostei da cobertura e de não ter transferido também. Ela demora um pouquinho pra secar, mas, quando ela seca, fica bem mate. E agora, vamos fazer o teste da água, gente, pra ver se ela vai... Por exemplo, no dia, você tá uma chuva ou suou demais, pra ver se ela derrete ou não. O que eu vou usar é esse... É esse vidrinho aqui, gente, mas é a água que tem dentro, tá? Só tá nesse vidrinho, que fica mais fácil. Ó, gente, esfirei bem. Pra vocês verem como está. Não, ela demora pra secar, realmente, a água, ó. Demora mesmo, até a água pra secar, ela tá demora. Mas, eu não senti que ela tá manchando aonde caiu a água. Ela só tá demorando pra secar, mas não tá manchando. Então, essa base da FENZ, ela tá aprovada. Vamos ver a outra, pra gente ver, comparar, vamos ver qual que eu vou gostar mais. E, gente, eu não sei se essa é a minha cor, tá? A da L1, que é a da Pupilce. Vamos lá. Porque ela é bem clarinha. Mas eu estou pequenininha com a mítica, eu acho que vai servir. Gente, ela é muito clara, olha isso! E ela é mais líquida um pouquinho do que a outra. Então, é isso. Ela é muito clara, vai ficar fantasminha. Vou ficar falando... Jesus Cristo, gente, acho que eu errei um pouquinho. Não, não dá uma massa, viu? Jesus. Mas eu vou espalhar. É, gente, acho que talvez eu tenha errado um pouco. Então, aqui, aqui, parecendo uma fantasminha. Estou um pouco fantasminha, mas não é assim também. Ó, gente, a diferença de uma cor para a outra, vocês estão vendo. Ah, gente, estou percebendo uma coisa, ó. Aqui meio que manchou. Ó, saiu e ia estar parecendo as minhas manchinhas bem aqui, da outra base. Foi aonde caiu a água. Então, ela dá uma machadinha de leve, mas não muito. Pronto, eu apliquei a da Ruby Rose. Se bem que espalhando, gente, não ficou tão branco assim, não. Não sei se está parecendo muito branco para vocês aí. Mas aqui, para mim, não está tão branco assim, não. Por incrível que pareça. E achei a cobertura muito boa. Achei que cobriu todas as minhas manchinhas. E as marquinhas também deu uma leve salvisada, que eu gostei muito disso. A cor, no começo, eu achei que tinha ficado muito branca, mas espalhando ela dá certo. Mas acredito que a L2 ficaria um pouquinho melhor do que essa. Mas tudo bem. E vamos ver agora. Nossa, ela transfere bastante. Por enquanto. Eu sinto que ela demora mais para secar, eu acho. Porque ela está bem, bem molhada. Ela está transferindo mais na mão do que a primeira da Finsa. Mas vamos esperar um pouquinho. Então, gente, passou um tempinho. Agora vamos ver como que está. Ó, agora já está bem mais sequinho. Só aqui na parte dos olhos mesmo, que está ainda um pouco molhada. Está transferindo um pouco. Vamos esperar mais um pouquinho para fazer o teste. Mas, por enquanto, eu estou gostando mais da cobertura da da Ruby Rose do que da Finsa. Tenho gostado mais. Achei que cobriu um pouco mais. Ficou um pouco mais uniforme. Eu gostei mais. Mas vamos ver no final se vai valer a pena mesmo ela ou quem está branquinho. Vamos lá fazer o teste para ver se ela vai transferir ou não. Estou só encostando, gente. Só para se ver. Ó, ela sujou um pouquinho assim. Só um pouquinho. Bem mais na parte dos olhos mesmo. Ali. Mas só um pouquinho. Não achei que sujou muito, não. Mas eu gostei mais da cobertura dela. Da Ruby Rose. Vamos testar agora a água. Ver se ela vai derreter ou não. Vamos lá. Desperrei nos olhos, né? Tá, beleza. Caiu um pouco aqui. Vamos esperar um pouco. Vamos ver se ela vai derreter a minha base ali. Ela não está escorrendo nem nada. Dá para vocês verem que ela não está escorrendo. Está bem de boa. Bem ok. E da outra só aqui mesmo que deu uma manchada. Então esse é um ponto um pouco negativo dela, né? Um ponto um pouco negativo da Fenza. Mas o cheiro da Fenza, gente, vocês não tem noção. É muito bom. E eu não gosto muito do cheiro da Ruby Rose. O cheiro é tipo comum de base. Mas o da Fenza é um cheiro de talco, sabe? É muito gostoso. Gente, está secando e não está manchando. Ó. Aqui no nariz já secou. Só está mais molhadinho aqui ainda, ó. Mas o resto do rosto já secou aqui. Nessa parte que caiu também secou. E ó, não manchou. E não saiu a base. Então, essa base da Ruby Rose, se você quiser usar ela e está um dia chuvoso, pode usar sem medo que ela não vai derreter, não vai sair. Então, ó. Vale super a pena. E agora vai ser bem difícil escolher qual das duas eu gostei mais. E aí, o que vocês acham? Então, gente. Agora as considerações finais. Bom, da base da Fenza, eu gostei bastante da cobertura dela. Ela seca um pouquinho mais rápido. Ela demora um pouco a secar, mas seca um pouquinho mais rápido do que a outra. Os pontos ruins dela. Na hora que eu joguei a água, ela manchou um pouco. Aqui nessa parte, como vocês viram no vídeo, ela deu uma manchada e também escorreu um pouco, né? Ficou a parte aqui que eu tenho as manchinhas vermelhinhas e ela apareceu. Então, esse foi um ponto negativo dela. E a da Ruby Rose, ela demora um pouco mais pra secar. Ela transferiu um pouquinho mais, mas claro, eu tava sem pó, sem nada disso. E a minha pele oleosa e tal. Mas pode ser um ponto negativo, assim, sabe? Por eu estar sem pó e nem nada disso. Mas ela transferiu um pouquinho mais do que a da Fenza. Mas na hora que eu joguei a água, ela não escorreu. Ela ficou intacta do jeito que tava. Ficou excelente. Então, por esse motivo, porque aqui na universidade é muito quente. Então, tem que ter vases que durem bastante na pele, né, gente? Então, por esse motivo, a da Ruby Rose foi a minha escolhida. Foi a que eu gostei mais. Eu compraria só a L2. Porque essa minha é a L1 e eu achei que ela ficou muito branca. Então, eu compraria a L2. Que eu acho que ficaria um pouquinho melhor a cor. Mas essa L1 também tá bem ok. Sabe? Eu achei que na hora que eu passei, ela ia ficar muito branca. Mas depois, com o tempo, ela foi melhorando. Então, essa foi a minha escolhida. Mas essa aqui também é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Pra quem mora num lugar que não é tão quente e tal. Pode ser que ela funcione um pouco melhor do que aqui na minha cidade. Porque se a gente suar, ela vai derreter e vai machar. Então, isso é um ponto super negativo aqui pra minha cidade, né? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até os próximos. Tchau. Tchau.